Olá você, uma ótima tarde, boa hora de almoço aí pra todo mundo. Estamos por aqui ó, a partir de agora com mais uma edição do nosso Onda Esporte, destacando pra você na sua Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Salve, salve meus nobres. E aí, tudo certinho, tudo tranquilo? Estamos na área aqui com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, edição quinta-feira, 21 de julho de 2022. Mari, ótima tarde pra você. Olá, Gabs. Olá, ouvintes da Onda Oeste. Agora sim, ó, já tô com a minha chuteira aqui de lado, já fiz umas embaixadinhas pra aquecer. Quem tá aqui junto com a gente no estúdio também é ela, maravilhosa, Roseli Amorim. Boa tarde, né, Roseli? Boa tarde, Mari. Eu ia falar bom dia. É isso aí, boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes queridos aí que estão aí acompanhando já, esperando aí o Onda Esporte. Isso mesmo. É isso aí. Temos um convidado especial e também quero agradecer aqui, antes, irmão, o pessoal acompanhando a nossa programação em áudio e vídeo, através da Link TV Brasil, da Map TV. São os nossos rádioespectadores. Então, um grande abraço a você que acompanha aí nessa hora de almoço. Beleza? Vamos lá, Roseli, com o nosso convidado. É isso mesmo, estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste o Matheus Palinha, ele que é o diretor municipal de esporte aqui de Pinhuí. Boa tarde, Matheus. Como que... nos fale aí, vai ter início, então, agora as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol. Nos fale um pouco sobre essas inscrições aí, como que será o campeonato esse ano. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos aqui presentes, aos nossos ouvintes aí da Onda, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre é um prazer, né? Agradeço aí o espaço que vocês estão dando para o esporte nosso aí sempre. E nós soltamos aí as inscrições na quarta-feira, né? Última quarta-feira agora. E esse ano vai ser fantástico, porque nós estamos iniciando a Série A e Série B do Campeonato Municipal, né? O ano passado a gente fez já essa seletiva, foi um acordo que nós fechamos com as equipes. E aí nós temos oito equipes que já estão classificadas, né? Que vão estar fazendo a disputa da Série A. E a Série B está aberta às inscrições para qualquer equipe aqui do município que queira participar aí conosco. É uma novidade, porque o ano passado, os outros anos não tiveram aí Série A e B não, né, Matheus? Sim. Essa foi uma forma que nós criamos para a gente tentar abranger o máximo possível de atletas. A gente sabe que as equipes que estão na Série A, né, algumas equipes que são muito tradicionais do município, elas têm mais recursos, né, e acaba captando ali os melhores atletas. E às vezes o pessoal quer jogar, às vezes tem aquele time de família, né, eu quero montar meu time aqui, o time de empresa. E às vezes não consegue ter um nível técnico muito alto. E aí a Série B veio para poder proporcionar, né, essa intenção para eles poderem jogar e ter uma participação efetiva mesmo, né? Então essa foi a nossa intenção, além de gerar uma disputa grande também nessa questão do acesso, né? Porque todos os anos duas equipes da Série A vai descer e duas equipes da Série B vai subir. Então esse efeito aí, né, das duas séries aí vai trazer um benefício gigante aí na disputa, tem certeza, do Campeonato Municipal. Muito legal oportunidade para todos aí, né, Palinha? Com certeza. Palinha, e nos fale como que as pessoas podem se inscrever, os seus times aí, como que... E qual é a data prevista aí para o começo do jogo? Olha, nós soltamos as inscrições agora na quarta-feira, dia 19, né? Nós vamos até dia 19 de agosto. Na terça 19 ou quarta 20? Ontem foi quarta 20. Agora me confundiu aqui, mas seria de dia 19 ou dia 19, tá? Eu devo ter me confundido aqui, mas é isso. Até dia 19 de agosto a gente vai estar recebendo as inscrições e a partir do dia 19 a gente já vai marcar o sorteio, não vamos fazer estilo sorteio na Copa do Brasil aí com as bolinhas e tudo, tabela toda direcionada, vai ser super bacana. E também eu quero aproveitar aqui, agradecer a diretoria do Atlético Pio Iense, a diretoria do América, que novamente vai ceder os estádios para a gente, né? Nós fizemos um trabalho muito fantástico com eles no ano passado, foi sensacional, né? Os campos são muito bons e esse ano a gente vai ter essa parceria forte de novo junto com eles aí. Nós estamos aí reformando o nosso campo lá do Polo Esportivo, né? Infelizmente, nós não conseguimos recuperar ele a tempo, porque ele tem muitas pragas, né? Nós estamos fazendo esse remanejo, né? Para realmente deixar a grama e ficar aquele tapetão de grama, porque acaba que a praga atrapalha muito, né? O gramado não fica macio, interfere muito no desempenho dos atletas. Então a gente está fazendo esse trato lá. Leva um pouco de tempo, porque a gente teve que matar todas as pragas. Então acaba que alguns pontos ficaram quase que na terra mesmo. Nós fizemos a plantação novamente de sementes, né? Brotou tabacaninha. É, mas agora está bem inverno, né? Não dá para ficar um pouco ressecado. Ficar seco, né? E essa época agora é a época que a gente precisa realmente para poder ir lá e arrancar as praguinhas que ficaram, né? Que nasceram novamente das sementes que foram ficando nos últimos anos. Então a gente tem feito esse trabalho. Estamos cortando sempre a grama também, mantendo baixo para ela vir com força, né? E eu tenho certeza que vai ficar um bom trabalho lá. O campo vai ficar muito bom para o próximo campeonato municipal. Deixar um campo perfeito aí para os jogadores atuarem, né? Com certeza. Muito legal. Palinha, nos fale aí também como que vai ser aí a... Será ter idade? Como que vai ser? Não, a idade vai ser livre, né? O ano passado a gente fez... Nós tivemos umas restrições em relação aos atletas fora do município, né? Não poderia escrever mais que 10 atletas. Esse ano está liberado a quantidade de atletas que a equipe quiser trazer de fora. Justamente para aumentar o nível técnico, né? Porque tem muitos atletas bons aqui na região. Então vai estar vindo, eu tenho certeza que vai somar muito para o nível técnico da competição. O limite de atleta é 25 atletas. Então cada equipe vai ter isso, né? Se ele quiser trazer 25 atletas de fora, não tem problema. Ele pode trazer, se ele quiser trazer só 5, 2, à vontade. Mas o limite é 25 atletas e 5 integrantes da comissão técnica que ele pode estar colocando para estar assessorando ele lá na beira do campo, né? O treinador, o dirigente, isso aí. É quase um time titular e um time reserva. Isso, basicamente isso. Tá. E terá participações especiais, como o ano passado. Teve aqui um árbitro da CBF, inclusive ele me deu os cartões amarelo e vermelho. Já mostrei aqui para o Gabriel. Vou precisar trazer ele aqui de novo para dar cartão vermelho aqui para algumas pessoas aí. Ó, brincadeira. Mas vai ter participações especiais? Então, Roseli, nós estamos trabalhando para isso, algumas novidades. Eu não posso ainda falar porque a gente está tentando firmar tudo certinho. Mas a gente está com muita novidade legal aí. Que bom. É, eu creio que a gente vai conseguir. O ano passado a gente teve a oportunidade de trazer o Igor Benevenuta aí, né? Um árbitro da CBF e FIFA, né? Foi indicado para a FIFA. O Ronei Cândido também, que é um árbitro da CBF, fantástico, fez um trabalho fantástico. O pessoal de Formiga também, que é da LAF lá, que veio e que nos ajudou aqui também. Fizeram um grande trabalho aqui. Então, a gente acredita que nós vamos conseguir novidades aí para esse ano novamente, entendeu? Muito legal. É, agora vamos falar de um campeonato de skate que vai ter aqui, vai acontecer aqui em Piuí. É, o primeiro campeonato de skate realizado pela Prefeitura Municipal de Piuí e o Departamento de Esportes. A competição, então, acontecerá no dia 24 de julho, esse próximo domingo, na pista de skate anexo ao Polo Esportivo de Piuí. Serão, então, cinco categorias, Mirim, Iniciante, Amador, Master e Feminino, premiando, então, os três primeiros colocados de cada uma das categorias. Então, nos fale um pouquinho sobre este evento, Matheus. Sim, Roseli, a gente sabe da necessidade, né? Todas as modalidades merecem uma atenção. A gente tem tentado fazer da melhor maneira possível para atender a todos. A gente sabe que é difícil, né? Que a nossa demanda aqui em Piuí é grande, né? Nós temos muitos atletas de diversas modalidades, mas a gente tem tentado atender a todos, né? Desde o Jiu-Jitsu, o Capoeira, MMA, o futebol, o vôlei, handball, a corrida, o pessoal do skate, o atletismo. Então, a gente tem trabalhado bastante para isso. E nós entramos em contato com o Du, né? Que é um parceiro nosso do skate há muitos anos. Faz um trabalho fantástico, faz um trabalho voluntário com skate, com as crianças, né? E propomos para ele, Du, vamos fazer e tal. Ele já tinha comentado conosco, né? Para a gente poder dar esse suporte. Falei, cara, vamos colocar a prefeitura para estar realizando. Porque a prefeitura pode bancar tudo isso aí. A gente vai fazer um trabalho fantástico lá. E a gente consegue trazer grandes pessoas para estar trabalhando conosco aqui, né? E o Du, quero agradecer muito ele. Porque eu sou do meio do esporte, mas assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que... Eu sou meio leigo mesmo na questão do skate, né? A gente não consegue saber de tudo, né? Agora que eu estou começando a pegar algum conhecimento através dele, através dos árbitros que eu tenho conversado aí. Que vão ser todos os árbitros da Confederação Brasileira de Skate, né? Todos autorizados pela Confederação. Tem o Cleo, que faz um trabalho fantástico aí que a gente está conversando. Que vai estar aqui prestigiando. Tem vários atletas que vão estar vindo de São Paulo, Belo Horizonte, Contagem, Passos, Bambuí, Pimenta, São Sebastião do Paraíso. Então, assim, está muito legal, né? A expectativa é a melhor possível. Hoje mesmo o pessoal do Obras está finalizando lá uns ajustes na pista, né? Para o pessoal poder fazer as manobras com facilidade, entendeu? Tirando algumas imperfeições. Amanhã a gente vai dar uma limpeza geral lá. Vamos levar até um caminhão-pipa para lavar a pista mesmo. Para ficar sem pureza nenhuma, sem nenhum grãozinho. Para não atrapalhar nenhuma manobra. Então, assim, a gente está muito feliz e com a expectativa gigante, né? De fazer um grande evento lá. Muito legal. As inscrições terminaram ontem e como que foi aí? Foram muitas inscrições feitas? Como a gente não é do meio do skate, assim, a gente conversando com o pessoal, tem muitos atletas que costumam vir e isso já é natural dos eventos de skate. Eles costumam fazer inscrição no dia. Eles chegam e fazem inscrição no dia. Entendi. E aí a gente vai abrir essa sessão, né? A gente já abriu. Nós já estamos com mais de quase 50 inscrições já de atletas. Que legal. E provavelmente nós vamos chegar aí nos 80 inscritos, com certeza, pelo que a gente tem conversado com o pessoal. Porque o pessoal às vezes está definindo questão de transporte, né? Como é que eu vou e tal. E tentando fechar parceiros para poder vir juntos, entendeu? Então vem 3, 4, 5 skatistas em um carro só. Então está super legal. Creio que a gente vai ter um evento muito bacana lá no Polo Esportivo. Que bom. Nós falaremos então dos resultados aí e também do Campeonato Municipal de Futebol. Com certeza a gente vai ter aí muito material aí para poder falar aqui no Onda Esportes. Você já está convidado para sempre aí vir nos dar aí a posição como que está. E a gente então deseja aí que todos os inscritos, principalmente daqui da nossa cidade, nesse próximo, nesse primeiro campeonato de skate, se mirem aí no exemplo da fadinha Raíssa Leal, que está fazendo bonito, né Mari? É isso mesmo. E lembrando que um dos melhores skatistas do país é mineiro. Inclusive o apelido dele é Mineirinho e ele chama Sandro Dias. Maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ver ele dando um show no Ralph. É uma coisa maravilhosa. E quero mandar um beijo para o meu amigão, Digo Menezes, que foi o primeiro cara a ganhar ser campeão mundial da Mega Rampa. E ele é meu amigo. Morro de orgulho. Valeu, Digão. É nóis. Legal. Então a gente falando da Raíssa, mais uma vez a Raíssa Leal, a fadinha, impressiona o mundo e traz alegrias para os brasileiros. A medalhista de prata olímpica de apenas 14 anos foi campeã da etapa mundial de Jacksonville, nos Estados Unidos. E ela não foi campeã de qualquer maneira. Ela executou uma manobra inédita em competições femininas. Ela é demais. Raíssa já se destacava fazendo o Smith Back. E agora adicionou um flip na entrada da manobra, recebendo uma nota de 8,5, fazendo a virada na final e sendo campeã da etapa mundial. A Maranhense vai continuar em solo americano para a disputa da próxima etapa do X Games, que irá acontecer em Los Angeles. Então, todo mundo preparado para assistir a prova da fadinha, que será no domingo, dia 24, às 14 horas. Vocês podem, então, assistir ou deixar gravando aí para torcer, porque vocês vão ter que estar lá, né? A partir de que horas que vai ser o primeiro campeonato mundial de skate aqui? Nós vamos iniciar lá a partir das 8 horas da manhã, né? E nosso objetivo é ficar até às 5 da tarde. Nossa, eu vou ficar lá o dia inteiro. Então. Os skatistas rolando o dia inteiro. Então tá. Então, se você quiser dar uma pausinha para ir almoçar, torcer para a Raíssa e volta para o campeonato de skate aqui de Piuí. Show de bola. Não é isso? Bora lá. Matheus, quero muito te agradecer a sua presença aqui com a gente. Desejar aí muito sucesso nos esportes aqui de Piuí. Parabéns pelo seu trabalho. Levando aí, além do futebol, né? Porque é o principal mesmo. Mas você olhando aí, como você disse, para o skate, o atletismo e toda essa vôlei também, né? Como a Mari lembrou bem aqui, o Gilson faz um trabalho muito, muito legal. Ganhou da minha cidade. O Gilson foi meu professor aí. Foi? A gente jogou vôlei com ele, né? Então, tem um carinho enorme com ele, sabe disso. A gente é parceiro, né? E sempre que ele precisa, eu estou à disposição aí para poder ajudar no que for possível. Então, parabéns pelo seu trabalho e a gente conta com você mais vezes aqui na bancada do Ando Esportes. Valeu, muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. É só chamar que eu vou estar aqui sempre presente, tá bom? Valeu, obrigado. Muito obrigada, obrigada. Muito bem, é isso aí. Recebemos aqui o nosso Palinha, rapaz. Trazendo, falando tudo de futebol, esporte e tudo mais aqui da cidade de Piuí. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês aqui. Vamos falar da rodada de onda, hein, nossa? E aí, meu coringão ganhou. É isso, a gente se fala já já depois do intervalo comercial. Fica aí para conferir. Oiê, estamos de volta ao vivo aqui, diretamente da nossa bancada do Onda Esporte. Ao vivo para você. Onda Oeste. Onda Esporte. De volta, de volta, de volta. E agora é hora da gente falar da raposa. Rapaz, não conseguiu vencer de novo o CSA. Esse CSA é uma pedra na botina, hein, meus amigos? Você está doido. Não fala não. Então, ontem tivemos o jogo do CSA contra o Cruzeiro. Mais uma vez, o time mineiro não consegue vencer o time alagoano. O resultado foi 1 a 1. A partida foi bem equilibrada. No final, com posse de bola de 53% a 47% para o Cruzeiro. E 22 a 18 finalizações para o CSA. Quem saiu na frente foi a raposa. Logo aos 14 minutos de jogo, no primeiro ataque, com perigo, cruzamento na área e Luva Norte, cabeça para o fundo das redes. Luva Love foi o nome do jogo. O jogador do Cruzeiro que mais finalizou na partida. E aos 4 minutos do segundo tempo, sofreu contato dentro da área e foi derrubado. Mas nada marcado pela arbitragem. Resultando em um ataque do CSA, que termina no gol de Lucas Barcelos, fazendo 1 a 1. A arbitragem também foi bastante contestada em um lance, no finalzinho do primeiro tempo. O time do Cruzeiro, saindo jogando na defesa, Rômulo recebe na direita, quase na linha lateral, bem na frente do banco cruzeirense. E o zagueiro Edson Lucas, do CSA, chega com um carrinho forte, que não encontra a bola, só a perna de Rômulo. Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, reclamou muito por estar muito próximo do lance, já recebendo o cartão amarelo, junto com o zagueiro, que cometeu a falta. O comandante da Raposa fica indignado e chega a puxar a camisa do árbitro. E por consequência, segundo o cartão amarelo, e é expulso. Essa não é a primeira vez que, por descontrole e reclamações, o técnico é retirado do campo. Inclusive, o juiz relatou na súmula que ouviu do uruguaio a frase, abre aspas, vamos resolver depois do jogo, fecha aspas. Na entrevista, Pesolano assumiu o erro e disse, abre aspas, eu errei, o treinador também é ser humano, são muitos jogos, muito carregada a cabeça também, querendo que os jogadores melhorem, tudo fora de campo. Eu cometi outro erro, mas não vai voltar a acontecer. Eu prometi aos jogadores, e o que é o mais importante, eles e o Cruzeiro precisam de mim ao lado do campo. Não estou acostumado com isso que acontece no Brasil. Podem estar, mas eu não estou. Estão metendo a mão, mas é com força mesmo, né cara? Mas por quê? Porque tiraram o cara do jogo? Porque tiraram o técnico? Não, por causa da jogada. A arbitragem, a jogada, sendo muito questionada, né? A jogada ali no início, que terminou em gol do CSA, era para ser falta lá atrás. O cara marcou e terminou em gol de quem? Do CSA, cara. Entendi. Empatou aí, o treinador ficou... E aí o cara fica, realmente, o cara fica indignado, né? Está ali na beira do campo, ali, olha, o que eu posso fazer aqui, né cara? Quem manda lá dentro é o árbitro. Eu vou espravejar. Posso ameaçar o árbitro. Eu vou espravejar aqui. O que eu posso fazer? Eu ameaço o árbitro. Aí na hora da... Na hora, como se diz o Henrique e o Juliano, na hora da raiva, né? Eu... Palavras ali, né? A gente sabe como é. Pois é. Além de não conseguir o objetivo de quebrar a tradição ruim de não ganhar do CSA, o Cruzeiro também não alcançou o objetivo de conquistar a melhor campanha de primeiro turno da Série B na história. Mas o cruzeirense pode ficar feliz, pois termina a primeira metade do campeonato não só na liderança, mas com sete pontos de vantagem para o vice e 14 pontos a mais que o quinto colocado, o primeiro fora da zona de classificação para a Série A. as maiores vantagens de pontos da história na virada de turno da segunda divisão. Além disso, o zagueiro Luiz Felipe estreou pelo time Celeste. O jogador de apenas 21 anos, que veio do PSV da Holanda, foi muito necessário na partida de ontem pelo desfalque dos zagueiros Zé Ivaldo e Giovanni, que estavam suspensos. Luiz Felipe começou julgando, foi substituído aos 19 minutos do segundo tempo e avaliou sua estreia em entrevista depois do jogo, abre aspas. Estou muito feliz com a minha estreia. O primeiro tempo foi muito bom, mas confesso que no segundo tempo a perna pesou. Posso falar para a Nação Celeste que vou trabalhar para melhorar, fecha aspas. O próximo jogo do Cruzeiro então, Gabriel, é no Bineirão contra o Bahia no sábado às quatro da tarde. É isso aí, painho, vamos estar comendo pão de queijo e comendo água, água não, só pão de queijo mesmo. Então é isso, o Cruzeiro empatou com o CSA, não venceu aí como a gente gostaria, mas ó, levou um pontinho para casa e agora está sete pontos aí do segundo colocado, que é o Vascão da Gama. O Vasco tem 35 e o Cruzeiro em primeiro lugar com esse pontinho, 42 pontos, já está valendo. Com o pézinho já, está com o pézinho quase inteiro ali na Série A, né? Com certeza. E agora vamos falar do galão da massa. Hoje é dia do galão, acho que o galão não vai aguentar. Ah, para aí, para de secar. Hoje é o dia do galo jogar, mas começamos com algumas notícias ruins. Como falamos no Onde Esporte, ontem vários jogos da rodada poderiam prejudicar a posição na tabela para o Atlético e foi o que aconteceu. O Corinthians Damari venceu o Coritiba, 3x1. O Fluminense venceu o Goiás por 3x2 e o Atlético Paranaense venceu o Xará Goianiense por 4x1. Esses três passaram o galo na tabela, fazendo os mineiros caírem para o quinto lugar e tendo a vitória de hoje contra o Cuiabá fora de casa uma obrigação. Contudo, o campeonato brasileiro está tão equilibrado que a combinação de resultados com o galo ganhando e o Palmeiras perdendo, faz com que o alvinegro suba de quinto para primeiro lugar. E mais uma notícia ruim para os atleticanos. Ontem foi anunciado o maior desfalque possível para o galo. O artilheiro Hulk não vai poder jogar hoje à noite. O departamento de fisiologia do Atlético informou ao técnico turco que, devido à grande sequência de jogos que o atacante vem fazendo, a fadiga pode ocasionar em uma lesão, então ele deveria ser poupado na partida de hoje para poder voltar contra o Corinthians no próximo domingo. O jogador que costuma substituir Hulk nas poucas vezes que ele não pôde jogar é Eduardo Sacha. Porém, ele também está no departamento médico com uma tendinite na coxa. O galo relacionou os reforços para a partida. O meia Pedrinho e os atacantes Alain Kardec e Christian Pavon. Porém, a possibilidade de algum deles entrar como titular no jogo é baixa. O ataque do galo deverá ser formado por Keno e Vargas. A possível escalação do Atlético, então, deverá ser Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alain, Jair, Nacho, Fernandes, Keno, Vargas e Zaracho. O jogo é hoje, às 7 horas, na Arena Pantanal, com transmissão do Esporte TV, Canais Premier e pela internet, e na internet pelo Globoplay. E será apitado pelo árbitro Jean-Pierre Gonçalves. E nós vamos torcer muito aí para o Palmeiras perder para o Mineiro, lá, o Coelho, América Mineiro, porque senão o América também, se ele perder, ele vai ali para a zona de rebaixamento. Aí ele vai sair da Série A. E o galo precisa de ir lá para a liderança, né? É isso aí, eu vou torcer para que o Hulk continue e faz de gama lá no domingo. Eu também, porque eu quero o meu Corinthians lá na frente. Poxa, gente. Inclusive, ontem teve o jogo do Corinthians, que foi um jogaço. Foi jogaço. Jogaço, assim. O William estava terrível ontem. Terrível, terrível. Nossa Senhora, o que aquele homem correu, e teve Flamengo também. E o Guedes também. Goleada do Flamengo. O Guedes também, ali, sobrou para ele, foi só uma bica lá no cantinho, não é mole não. Bateu é gol. O Guedes para o gol, sensacional. Foi muito bom, foi muito rápido o jogo do Corinthians. Ontem, a troca de passes deles, uma coisa maluca, assim. Falei, gente, eu estou vendo a Alemanha. Olha, eu estou um pouquinho desperta, tem uma doente verde aqui do meu lado. Eu estou meio assim, gente. É só porque eu vim de verde. Ele pôs a cabeça em dúvida. Ah, meu Deus. Aparece e desaparece. Então, vamos falar. A gente falou aqui da arbitragem. Ontem, também, o presidente do Galo, o Sérgio Coelho, deu uma entrevista polêmica. Na sede do clube, o mandatário convocou uma coletiva e fez diversas críticas ao comando de arbitragem da CBF, que hoje é o ex-árbitro Wilson Luiz Senemi. Segundo o presidente atleticano, os áudios do VAR não são liberados ou demoram muito para serem divulgados quando é um lance que prejudica o time alvinegro. Como, por exemplo, do jogo contra o Havaí em 29 de maio ou a ameaça de Anderson Daronco contra Hulk. Abre aspas. Qual a dificuldade? Nós seremos incansáveis nessas cobranças, disse o Sérgio. Curiosamente, o jogo entre Ceará e Flamengo, ocorrido também em maio, foi solicitado pelo time carioca e disponibilizado no mesmo dia. Fecha aspas. Além disso, o presidente também reclamou do tratamento da comissão de arbitragem em relação ao Atlético. Abre aspas. O mais incrível é que temos excelente diálogo dentro da CBF. Somos bem recebidos pelo presidente Edinaldo, pelos diretores Júlio Avelar, doutora Samanta, Rodrigo Paiva e todos os funcionários. Mas parece que a comissão de arbitragem é um ser distinto dentro da CBF. É inaceitável isso. Fecha aspas. Então, falou aí o presidente do Atlético, muito chateado aí com essa arbitragem, com essa dificuldade aí de liberação dos vídeos, né, do VAR. E ele sugeriu aí que fosse aí, a arbitragem fosse profissionalizada. Que resulta aí, Gabs. É bom aqui? Não, gente. Não é choro. Isso aí é um desabafo. É uma coisa aí que... Ele não falou só pelo time, só pelo Clube Atlético Mineiro. Ele falou por todos os outros times aí que estão, sim, reclamando da arbitragem. Vamos embora. Porque, pô... É isso mesmo. Para de pôr esse choro aí, meu. Mas é bom que o pessoal demora para entregar os vídeos do VAR, que dá tempo de editar o negócio, né, Gabs? Ah, tá bom. E eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Gordo, lá do lanche, lá na feira, o Gordo Lanches lá. Ele é um atleticano querido, tá aí também ligadinho no Onda Esporte e torcendo aí para o galão da massa. É isso aí, Roseli. Amanhã a gente volta meio-dia e meia em ponto aqui com o nosso Onda Esporte, falando de futebol e todas as outras modalidades aí. Tá joia? Estaremos aqui sim amanhã. Não deixei você falar muito hoje, né, Mário, do seu corinthian. Dá nada, não. Mãe, eu falo. E ele do Cruzeiro. Muito obrigada. Um abraço, Mário. Abraço, Gabs. Valeu. Abraço a todos. Valeu, valeu, Mário. Valeu, Gabs. Até amanhã. Até, Roseli. Valeu demais. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês aí. Vem aí o André Pança. Tá rolando um pix aí. Vamos sair correndo. Bora para casa lá participar com o Tamo Junto e Misturado aqui, ó.